Eu chamo a sua atenção para um caso de tráfico aí no fim de semana, vai responder por tráfico de drogas, né? O homem que transportava uma tonelada de maconha na BR-153 em Jassi. Além da rodovia da morte, é a rodovia do tráfico também, né? Toda essa droga que a gente está vendo estava em um caminhão de transporte de verduras. Durante um patrulhamento de rotina na BR-153, os policiais avistaram esse veículo aí, estacionado em um pátio de um posto de combustíveis. O motorista é um homem de 29 anos. Ele estava do lado de fora, a polícia foi lá, fez abordagem, né? Começou a questionar, fazer perguntas sobre a origem, o destino dele, enfim. Ele começou a ficar nervoso, né? Afinal, estava cometendo um crime. Foi então que a polícia resolveu revistar o veículo e encontrou toda a droga que a gente mostrou. 107 pacotes de maconha, tá, pessoal? Cada um deles pesa ali 9,5 kg. Juntos totalizam, então, 1 tonelada e 16 kg da maconha.